Os professores têm que acham que é prejudicial, que é uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Porque isso é constantemente analisado e julgado pela sociedade. Tá de biquíni. Ah, você viu a foto do professor? De biquíni. Ela tá de férias, tá na praia e ele tá de biquíni. Nossa, ó. Gente, tem professor que deixa e posta a foto de biquíni, que gosta de tudo que os outros vão pensar. Porque adicionou o pai, às vezes, no Instagram. E teve que adicionar um pai que ela nem queria. Ela queria outro. Veio a solicitação do pai errado. Eu sei, quando é o pai do Pietro que vai buscar, eles falam pra auxiliar, mas deixa que eu levo aí. Deixa que eu levo. Tá bom, hein? Aí ajeita a neve aqui assim, ó. Vem, Pim, vem. E vai aqui, ó. Por da escola aqui, ó. Essa vizinha aqui, ó. Ela acha que tá abalando aqui, ó. Suja de guache. Ela acha que tá. Vai, Pim, vai pro pai, vai. Vai. Tchau.